Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao show do Edu, e dessa vez eu estou com o Kaique, que é o meu amigo. Oi. E eu também estou com a Ana Lu, que é a dona, dona né? Sua proprietária. A proprietária do Drone Kids de Curitiba. E hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessa coisa de drones, mas não sou eu que vou falar. Vai ser a Ana Lu. Então, Ana Lu, como é que funcionam essas coisas assim do drone? Então, do drone, né? A Drone Kids, na verdade, ela foi criada por um empresário aqui de Curitiba, o nome dele é Márcio Vieira. E assim, ele já tinha bastante conhecimento a respeito de drones na parte profissional, né? Inclusive com cursos para adultos. E ele percebeu que assim como os adultos tinham curiosidade a respeito de drones, as crianças tinham muito mais curiosidade. Então, ele viu isso como uma oportunidade, uma oportunidade de enriquecer o aprendizado das crianças usando o drone como uma ferramenta, assim, de curiosidade, de interesse, né? Que cativa as crianças, eles querem brincar. Mas tem muita coisa por trás do drone que você pode trazer como aprendizado. E assim, ele acabou criando um curso para crianças. Nesse curso para crianças, a gente utiliza a metodologia STEAM. Então, vou fazer um pequeno parênteses para você. O que é a metodologia STEAM? STEAM, ela é a inicial de várias matérias em inglês. Que é Science, Technology, Engineer, Arts and Math. Então, é Ciências, Tecnologia, Engenharia, Matemática e Artes, tá? E o que é essa metodologia, né? Como que ela foi criada? Ela foi criada lá nos Estados Unidos, no ano de 2000. Ela surgiu a partir de uma pesquisa que foi feita, que os jovens, eles estavam cada vez menos se interessando pelas áreas de tecnologia, de ciências, de matemática. Por quê? Por conta de como que isso era ensinado nas escolas. Era uma forma, assim, que não estava cativando os alunos e eles não estavam mais interessados nessas áreas. Então, a metodologia STEAM veio para mudar esse cenário. Trazer essas matérias de uma forma mais divertida, de uma forma que engajasse, estimulasse mais os alunos, colocasse desafios para eles, para que eles fizessem projetos. E daí se mudou o cenário. E daí veio, então, o drone para fazer parte da metodologia STEAM também. Mais ou menos isso que eu queria falar para você. Como que surgiu, né? A tua pergunta. Então, o Márcio veio com essa ideia. A primeira turma foi em 2017. Foi a turma da escola dos filhos dele. E, assim, você imagina que foi um sucesso. Era uma super novidade. As crianças amaram. A escola teve, assim, muitos feedbacks positivos. Em relação ao aprendizado das crianças, assim, relacionado, por exemplo, a como que as coisas voam. Como que um controle controla ali o drone, né? A rádio frequência. Enfim, vários temas que foram abordados naquela primeira turma. E de lá para cá, eles não pararam mais. Daí, veio o ano de 2020. Em 2020, eles tiraram o projeto lá da gaveta que era lançar esse projeto de drones para o Brasil. E isso eu me apaixonei pelo projeto e assumi aqui em Curitiba. Então, parece ser um projeto bem assim. Falando sobre esse Marco Vieira, ele ainda está vivo? Está, está vivo, sim. Eu vivo conversando com ele também. É, sim. Ele, inclusive, assim, quer saber das minhas turmas, né? Está sempre conversando comigo. Eu sempre estou trocando ideias. Porque, assim, o que acontece? O projeto, ele criou, né? Ele teve ali, ele desenvolveu a primeira turma em 2017, 2018, 2019. 2020 foi o ano da pandemia. Em 2021, eu assumi, né? A Curitiba. Então, a partir daí, ele acabou se dedicando aos outros franqueados, né? Do país. E a gente está sempre trocando ideias de como que está a Curitiba, né? E ele, no começo, sempre me apoiou também. Hoje em dia, eu já estou conseguindo tocar sozinha, né? Mas a gente vive trocando ideias, sim, sobre o projeto. E, inclusive, ele traz novidades. Logo, logo, vai ter uma novidade bem bacana relacionado ao time de futebol com drones. É uma coisa muito legal que vai ter aí. Já tem lá nos Estados Unidos, já foi criado esse time de jogar futebol com drones, né? E ele está querendo trazer isso aqui para o Brasil também. Então, ele está sempre correndo atrás de coisas novas para a gente trabalhar com os drones também. Nossa, uma ideia revolucionária. E a ideia original dele sempre foi usar esse conhecimento de ciências, matemática, artes, engenharia, tecnologia com drone. Isso, exatamente. Assim, a gente poderia... Ele mesmo fala, né? Que ele poderia usar um foguete para trabalhar. Isso. Poderia usar carrinho de controle remoto. Mas o drone é o que está crescendo, está se popularizando, né? Antigamente, era mais difícil. Mas, hoje em dia, a gente consegue ver muitas pessoas querendo trazer drone, né? Comprando pela internet, usando como hobby, usando na profissão. Então, se popularizou e as pessoas querem saber mais sobre isso. E até para não perder o drone, não bater o drone, né? Então, por isso que eles querem conhecer mais. É uma... Acho que o drone é uma área bem assim... Que ainda não foi explorada e tem bastante coisa muito legal para se ver. Mas, já que a gente falou mais de drone aqui, qual foi o primeiro deles? Qual foi a primeira invenção que era a mais parecida? Ou talvez o primeiro drone? O primeiro drone? Na verdade, a gente até ensina isso nas aulas, tá, Edu? É, os professores contam um pouquinho da história do drone, como que eles surgiram, né? Ele surgiu como uma ideia para uso militar, né? Acho que quando a gente... Quando você fez Colônia com a gente, a gente tocou nesse assunto também, né? E aqui no Brasil, o drone chegou em 1983. Então, quase 40 anos vai fazer que o drone está aqui, tá? Então, de lá para cá, obviamente que as aplicabilidades mudaram muito. Ainda bem que a gente não tem tanto essa questão de uso militar. Ainda se usa, pode ter certeza que se usa. Mas aqui no Brasil, a gente está indo para outras aplicabilidades, né? Então, as aplicabilidades, obviamente, como um hobby recreativo, que as pessoas gostam. Por exemplo, ah, eu vou num ponto turístico, quero filmar lá de cima. Ou até vou fazer uma trilha, vou numa cachoeira, quero alcançar aquele lugar que talvez eu teria que escalar para chegar naquele lugar. Eu vou com o drone para ver, para fazer aquelas imagens aéreas, né? E daí tem para uso profissional. Na questão, por exemplo, de vigilância patrimonial, vistoria de construções civis. Na lavoura, né? A gente vê na televisão, vive passando sobre isso. Então, são várias outras aplicabilidades que a gente está vendo com os drones, facilitando o dia a dia das profissões. Às vezes, um trabalho que poderia levar, talvez, quatro dias, duas semanas. Você reduz isso para horas com o drone. Fazer mapeamento, por exemplo, né? Mapeamento terrestre. Aham, também. Até no resgate, né? De vítimas, às vezes, de um desmoronamento. Também foi feito. A utilização do drone. Então, tem várias aplicabilidades. E eu tenho certeza que vão vir muitas outras também. E o Kaique, ele já pode pilotar na sua casa os drones ou ainda não? Pode, pode sim. Ele já fez alguns cursos, né? Conta aí, Kaique. E vem quando eu piloto. Só que agora, né? Como a gente está no sexto ano, agora eu estou mais dedicada para os estudos, né? Faz sentido. É bem mais difícil. Mas sempre que eu apareço com alguma novidade de drone, eu falo, testa aí, Kaique. Me ajude, testa aí. Porque eu acho que eles têm medo, vocês, né? Têm menos medo do que a gente de brincar com o drone, né? Eu, às vezes, eu fico com aquela, ai, o drone vai quebrar, ai, que medo. E eu, Kaique, vai super de boa. Vai bem tranquilo. E também, sobre o primeiro drone, né? Antes, os drones eram bem maiores. Eram do tamanho, por exemplo, de aviões. Do uso militar. Exatamente. Do tamanho de avião. Do tamanho de avião. Precisava de várias pessoas para fazer funcionar aquele drone. É bem bacana saber sobre a história a fundo. Lá no curso, também, como a gente já entrou nesse ponto, falar um pouquinho o que acontece também. Então, a gente aprende ali sobre a história do drone, sobre os tipos de drone, né? Quem que pode pilotar o drone? Que drone que pode pilotar? Porque a gente tem, no Brasil, normas que têm que ser respeitadas, né? Então, nessa diferenciação de drones, existem os drones que somente maiores de idade podem pilotar. Que eles têm que ser habilitados, no caso. São drones acima de 250 gramas. E tem os drones que são categorizados como recreativos. Que daí, no curso da Drone Kids, as crianças podem pilotar esses drones que eles são menores, né? São super seguros, adequados para a idade das crianças. Muito legal. E com quantos anos as pessoas começam, podem fazer o curso? O curso de drones, a gente tem aluno desde sete anos. Sete anos, sete anos de idade. A gente tem parceria com várias escolas aqui em Curitiba. E ali a gente está trabalhando conteúdos interdisciplinares. Então, como eu falei, a gente trabalha, pode começar com esse conteúdo da história do drone, os componentes. Daí vai para a robótica, vai robótica dos drones, vai para a programação dos drones, montagem de drones. Então, tudo isso de acordo com a idade da turminha, né? Eles vão desenvolvendo e com as habilidades. A gente também vai estar ali desenvolvendo habilidades como a coordenação motora, a coordenação visomotora, quando a gente usa as câmeras dos drones. Vai estar também desenvolvendo a questão de interação social, de estar ali, às vezes, fazendo disputas. Ou ensinando um amigo que, às vezes, não sabe alguns processos de pilotar, mas, né? Ah, eu quero aprender, me ensina. Então, tudo isso ali, eles vão estar compartilhando um aprendendo com o outro. Ai, que legal. E as crianças... Não, pera. Você falou que tem drones que só maiores de idade podem pilotar, né? E outros que só as crianças podem. Não só as crianças, os adultos também podem. Na verdade, muitos dos pais dos nossos alunos colocam os alunos no curso falando eu também quero aprender a pilotar, então eu quero que o meu filho aprenda e me ensine depois. Então, sempre que a gente tem a oportunidade, a gente fala, né, pro pai, pra criança, falar pro pai o que você tá aprendendo em casa, né? Às vezes, o pai me pergunta, ah, você pode me indicar um drone pra eu comprar? Daí eu já falo, ó, tem que ser pra iniciante, porque no caso é pra criança. Mas, assim, a gente vê ali como que a criança tá desenvolvendo e indica qual que é o melhor drone pra ele comprar. Daí eu passo vários links e vídeos pra eles escolherem lá qual que é o mais legal pra dar de presente pra criança. E não tem um curso pra adulto, assim, ou...? Tem, já tem bastante curso pra adulto. Eu não tenho ainda, tá? Porque eu trabalho realmente só com crianças. Mas, assim, no mercado tem cursos, desde que você possa fazer, às vezes, online, que eu não sei se é realmente bacana, né, fazer um curso online de drone. Mas tem cursos também presenciais aqui em Curitiba e em várias regiões. Tá bem alta. Que legal! Então, é... Eu fiquei bastante curiosa, assim, e eu queria saber se tem algum exemplo que a gente possa... Sei lá... Mostrar pro pessoal, né? Mostrar pro pessoal de casa. Então, tá bom. Hoje eu trouxe sim, né? Por isso que o Kaique tá aqui também, pra gente fazer alguns desafios, como eu falei. Uns aprendem com os outros nas aulas e tal. Eu lembro que você fez colônia, o Kaique já faz um tempinho que ele não tá pilotando. Até perguntei pra ele, você lembra, filho, pra gente poder brincar lá com o Edu? E ele, ah, é mais ou menos. Eu falei, então tá bom. Então tá no mesmo nível, né? Pra vocês se desafiarem. Sim. Tá bom? Tá bom. Desafio bem legal, que eu acho que pra idade de vocês, que nem eu falei, a gente sempre tenta adequar a idade, né? As atividades, as propostas pedagógicas. Então, eu trouxe um drone que a gente vai fazer bem mão na massa, que é o Drone Maker. Então, vocês vão montar um drone e vocês vão ser os primeiros, tá? Então, eu quero só ver como é que vai ser esse desafio. Que legal. Ah, eu quero fazer. Então, tá bom. Vamos lá. Então, gente, agora olha o que a gente tem de novidade. Um drone pra gente montar, literalmente, as pecinhas, a laser aqui que a gente vai ter que desmontar. E olha como é que ele fica no final. Literalmente, a gente tem tudo. A gente tem o controle, as hélices, a gente tem... Eu não sei o que é esse. Esse daqui é pra gente conectar. É controladora de voo, tá? É o controlador de voo aqui, ó. A gente vai conectar a bateria dele também. Bateria, que eu achei bonitinha. Mas vamos fazer tudo. E vocês fiquem ligados, porque vai ser muito legal. Muito. Exato. E é um drone que nem tá aberto ainda, tá? Exato. Trouxe lacradinha pra vocês. E essa é a intenção, né? É vocês aprenderem não só o processo de pilotar, é o processo de como que faz ele ser montado, o que que precisa estar encaixando. Aqui é corte a laser, mas vocês podem, por exemplo, modelar ele, fazer um projeto 3D dele no computador, fazer a impressão 3D e montar. Comprar as pecinhas, as hélices, os motores, identificar qual que vai ser a bateria apropriada. Então, esse é um dos itens que também a gente ensina no curso, no curso mais avançado, no caso. Depois que vocês já passaram pelo processo inicial, vocês já podem estar aprendendo a fazer o próprio drone. Que legal. Então, vamos começar, gente. Quer abrir primeiro, Kaique? Pode abrir. Vocês gostam? É satisfatório fazer? Nossa, é muito satisfatório fazer unboxing. Unboxing. É unboxing. Então, elas são pecinhas bem delicadas. Essa é uma madeira que, inclusive, a gente já viu a viabilidade de fazer aqui no Brasil. Essa madeira é uma madeira lá da Austrália. Não tem aqui. Não? Não, não tem. Então, a gente tem que verificar a possibilidade de fazer com madeira do Brasil também. Fazer um corte a laser. Mas é bem possível fazer também o projeto. A gente usa a plataforma do Tinkercad, mas pode usar outras plataformas de modelagem 3D. E fazer o seu design de frame, de drone e mandar imprimir. Então, ó, gente. A gente tem aqui o manual de como montar chinês. Sim, a gente vai entender tudo. Eu espero. E aqui, como vai ficar, que eu já tinha mostrado. Mas vamos lá, então. Montar isso é bagulho. Parece um Lego, né? Só que é um Lego de madeira. Ó, tirei a primeira peça. Ó, é muito delicado. Muito fofinho. Dá um medo de quebrar, né? Então, né? Isso, vai descolando. Isso, isso aí, Edu. Descolando. Você vai ver que tem algumas peças também bem pequenininhas. Nessas, você tem que ter um maior cuidado e apoio. Eu achei que caiu no começo. Eu pensei que tinha quebrado, mas pelo menos não quebrou. Ui, já foi legal. A peça é bem igual a um Lego. Tem a número 1, número 2. Vocês vão ter que ir separando. Bem isso que o Cuedo tá fazendo. Separar as peças iguais. Pra depois vocês fazerem a montagem na sequência. Cara, é legal que tudo isso foi um laser que cortou tudo bonitinho. E ele, olha, corta perfeitinho. E depois que você faz o primeiro projeto, é só repetir. É só ir, né? Hum, legal. O Edu ficou com as peças menores e o Kaique ficou com as peças maiores, não. Eles se utilizam essa madeira ou não? Se reutilizam? Não, não tem como reutilizar. Que pena. Pupo, é uma madeira muito... parece maleável. Como eu diria? Sim. Essa questão que você comentou da madeira ser maleável, realmente é melhor por questão de impacto do drone. Nossa, as peças são muito pequenas. Olha aí, se dá pra ver, mas faltam umas pecinhas aqui. Pequenininha. Eu tô com medo de quebrar. Aí, foi. Segunda. Isso daí é muito difícil. É bem difícil, porque tem umas peças bem pequenininhas. Então, e tem umas coisas que ele fala pra gente encaixar, mas não encaixa de verdade. Tem um. Tem que usar outra peça pra encaixar. Não, mas parece que é essa mesmo. Eu acho que eu tô comendo as peças completamente. Ó, uma carinha feliz. Paciência, até demais. Não tenho, mas quer dizer, não sei. Cadê o pai? Não tá aqui. Ó, o pai tá aí. Pai, eu tenho paciência. Ó, eles levaram 10 minutos pra fazer isso. Eu tô comendo o seu pizinho. É lá, a trinta. Não tá pra gente. Não tem que sair. Como é que eu tenho? Quem sabe já fazer alguma coisa, repete. Eu sei. Tá, eu consegui fazer esse. Eu vou fazer mais dois. Eu vou fazer mais dois. Isso. Esse daqui de cima Aqui primeiro ele pega os dois de frente E ele põe aqui esse daqui Ele coloca aqui Como se ele estivesse encaixado nesse bracinho aqui O bracinho de cima Gente, é muito legal porque depois você pega a mão É, eu gosto disso Eu gosto quando uma coisa te desafia E você pensa, ah, eu não sou capaz Mas depois você fala, não, eu não vou desistir E eu sou capaz Eu sou capaz, eu acho que eu sim Eu fiz mais um Isso, perfeito É, é, é Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Inclusive a Guia Intercâmbio está levando eu, né? A minha mãe não vai mais, mas infelizmente Enfim, eu vou viajar e a gente aqui, eu vou dar para eles o brinde da Guia Intercâmbio que agora elas estão lançando esses bag shoulder É bag shoulder? Vou ser bag shoulder Enfim, esses bag shoulder aqui Presente Amei, obrigada Eu que agradeço Ah é, tem mimo dentro aqui Bastante coisinha Amei mais ainda Aqui tem alguns chocolates Sufler Que delícia Pode me chamar mais vezes Que eu vou adorar Claro, com certeza Se eu ganhar sufler, daí eu chamo Então foi isso gente Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho E dar o like E até mais Tchau Lembra, é aquele que gira Tchau 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 Tchau.